Eu aprendi uma coisa muito legal nesses anos todos, o homem de acordo que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando cada vez mais feliz, porque ele sabe o que ele gosta, eu gosto muito de montar chevette, eu gosto muito de opala, mas eu gosto muito de carro zero também, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse belíssimo cadete de SI e explicar o porquê que ele é, mesmo com os 30 anos dele, um carro muito melhor do que qualquer carro zero que a Chevrolet tem. Salve Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva1 e o nosso novo cadete GSI, vocês pediram e eu consegui achar o melhor cadete GSI que eu poderia ter achado, eu escolhi esse carro por causa da interna impecável e porque ele não tem teto solar, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco do que a gente sabe aí sobre o cadete GSI, o porquê que é um carro tão animal, porquê que é melhor do que qualquer carro vendido na Chevrolet hoje em dia, essa era a época que a Chevrolet fazia, não só a Chevrolet, mas que as marcas nacionais tinham aquele apreço pelo cliente, principalmente o cliente que gosta de performance e esse carro veio pra bater de frente com o Gol GTI, que diga-se de passagem, é um dos melhores carros nacionais de todos os tempos e na minha opinião o GSI ainda é melhor, já vou falar pra vocês o porquê, no final da década de 80 saiu o Gol GTI, ele era um carro excelente, forte, potente e o primeiro carro com uma injeção eletrônica lançada no país, a Chevrolet lançou o cadete GS, que era um cadete com apelo esportivo, porém ele ainda é carburado, era um carro que gastava bastante e tudo mais, aí a Chevrolet fez o que todo mundo queria e o que todo mundo esperava, pegou a injeção do GTI e colocou no cadete GS, lançou o cadete GSI. E aqui está esse carro, depois de 30 anos, depois de alguns, de alguns não, de muitos quilômetros rodados, mas esse carro aqui em específico ele está maravilhoso e o mais bacana de tudo é que ele não tem o teto solar. Já pra bater de frente com vocês, sim, existiu o cadete GSI sem teto solar, porque era opcional livre, bem como direção hidráulica e ar-condicionado. Lá no sul, por exemplo, quem encomendava esse carro era um dos carros mais caros da Chevrolet, um dos mais caros já vendidos na época. Quem encomendava esse carro, lá no sul, por exemplo, não necessariamente comprava com um ar-condicionado, porque o cara vai gastar numa coisa que ele não vai usar. Então, alguns saíram sem ar-condicionado, esse tem o ar-condicionado, porém ele não tem o teto solar, ou seja, o primeiro dono dele, por algum motivo, não achou necessário o teto solar. E eu entendo ele, por quê? Porque o teto solar pesa lá pelos seus 10 quilos, um pouco mais até. 10 quilos num carro de 1.100 quilos, parece não ser muita coisa, é apenas 1%, mas 10 quilos no topo da sua cabeça é muita coisa, principalmente quando você quer correr, fazer curva, frear, acelerar, tenta fazer isso com uma melancia na sua cabeça, você não vai conseguir, se você segurar no peito você até consegue, agora segurando em cima da cabeça não é. Ou seja, distribuição de peso desse carro é a melhor possível, fora que ele tem uma coisa que o GTI não tem, a aerodinâmica. O coeficiente de aerodinâmica desse carro é 0,30, é um coeficiente extremamente alto, a Chevrolet era muito boa nisso na época, o ômega, o cálibra, todos com eficientes aerodinâmicos bem baixo. O 0,30 é muito bom, eu não sei qual que é o do GTI, mas ele é bem mais alto. Ou seja, o GTI, mesmo sendo mais leve, mais potente, acima do 100 por hora, toma um cacete do GSI. Vamos começar vendo a externa do carro, vou mostrar os detalhes do carro, depois a gente faz a interna e depois a gente vem falando um pouco mais da mecânica, o que a gente vai fazer nesse carro aqui. O GSI, ele é muito, você bate o olho nele, você já sabe que é um GSI, ele tem esse para-choque maravilhoso, com os faróis de milha, a grade colmeia, o logotipo prata, os faróis originais, é Orbus, tá vendo? Todos os milhas também, esse carro é bem bacana. E é claro, o mais importante aqui, que é da frente do carro na minha opinião, que são as saídas de ar funcionais, ou seja, esse carro depois que a gente estaciona ele, a gente põe a mão aqui e a gente vê ela funcionando, ela saindo o arzinho quente. Esse exemplar aqui em específico, ele falta aqui ó, essa tampinha do reboque e eu quero achar essa tampinha do reboque aqui para colocar aqui. Original não sei se a gente vai achar, mas é um dos pequenos detalhes que esse carro tem, eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Vamos para a lateral do carro? Vocês podem ver que esse carro tem a Zaro 14 originais, tudo está muito bacana no carro, retrovisor, os frisos, os acabamentos, saia lateral, olha que legal, como esse carro é bacana. Na traseira, a gente vem ver as lanternas traseiras, que estão em ótimo estado, os dois adesivos, GSI, Chevrolet e, na minha opinião, o mais legal, que também ajuda muito na aerodinâmica desse carro, que é o aerofólio do GSI. Se vocês forem notar aqui ó, vocês podem ver que ele é bem rente com o para-brisa mesmo e isso cria uma área que elimina o arrasto aerodinâmico. Em altas velocidades, esse carro, ele desenvolve muito, isso é muito legal. Porque só 121 cavalos não parece muita coisa, né? O carro pesa 1.100, ele não é tão leve como um cadete pelado, porque ele tem, além do ar-condicionado, direção hidráulica, muito revestimento interno que os carros mais pé de boi não tinham. Mas o que realmente faz a diferença, além do câmbio muito curto também, que a gente vai falar dele logo mais, é esse aerofólio aqui. Tá aí o porquê que eu peguei esse carro. Acabamento interno, como saiu de fábrica? Primeiro, falando dos bancos Recaro, que é o puro creme do milho verde desses carros. E vocês podem notar aí, dá até pra chamar no zoom aí, o detalhe desse carro. Cara, é impressionante. Eu fiquei, quando eu comprei esse carro, eu fiquei olhando, eu fiquei passando a mão, eu fiquei sentando. Enfim, é muito bacana. E eu acabei de ler uma notícia hoje de manhã, que a Recaro, depois de 118 anos de fabricação, abriu falência. Então eu acho que os carros com banco Recaro original vão valorizar cada vez mais, de uma forma muito rápida. Aqui no console lateral, inferior, a gente tem o controle dos vidros e dos retrovisores. O carro, ele tem uma posição de pilotagem excelente, muito boa. O volante dele já é o volante diferente do Cadet GS, do primeiro GSI. Esse carro é 1994, então ele já tem esse volante que eu acho até mais sóbrio. Aqui nós temos os milhas, farol, algumas regulagens, a gente tem até regulagem de volante para esse carro, isso é muito bacana. Ele tem também o computadorzinho de bordo, ele tem aqui, o computador mais o relógio. Desembaçador, traseiro, o rádio Chevrolet, que eu nem cheguei a mexer porque tem uma senha, eu vou pegar depois dessa senha. O ar-condicionado, com várias opções aqui. Cinzeiro e o toca-fitas. Legal demais, né? O porquê que eu comprei esse carro, por que que eu falei assim, é esse o carro? Por causa que se tem uma dessas peças quebradas, difusor, sei lá, qualquer pecinha, a gente não acha. Então, o valor do carro vai lá embaixo, esse carro é um valor alto, por causa que o carro é praticamente zero por dentro, né? E ele é muito confortável para andar. Por mais que seja um carro esportivo, da década de 90 com 30 anos, o conforto dele é muito alto. Toda vez que a gente vai andar, eu deixo um dos meninos dirigir ele para eles passarem nos melhores amigos do Instagram lá, o quão o carro é bacana e muito confortável, né? Eu falei para vocês que a cereja do bolo era o banco, né? Mas tem outra cereja do bolo, painel digital. Eu acho que esse carro é um bolo de cereja, ele tem várias cerejas do bolo. Mas antes, deixa eu deixar bem claro para vocês. Eu vou mandar ele esse mês para vocês. Eu lancei no Instagram ontem, a gente já vendeu quase 15% do carro inteiro. Então, vocês estão vendo esse vídeo? Vocês podem ganhar esse carro por R$0,99 no valor promocional. Acesse o link, compra agora, depois você volta a assistir o vídeo, para você não perder a oportunidade de levar esse carro para casa. É um carro que serve tanto em uma coleção de alto nível, como para alguém usar diariamente. Então, participem, peguem a cota promocional, R$0,99 o número. A gente vai fazer o sorteio esse mês, que é o tempo também que a gente está acertando o chevetinho verde. A gente vai funcionar ele essa semana, logo mais sair vídeo dele. Então, participem aí e olha que animal que é o painel digital. Então, ele tem a apresentaçãozinha, ele enche tudo, bate 288, dá o corte de giro lá e depois ele volta para o zero. No canto esquerdo, a gente tem aqui, pressão de óleo. Olha que animal. Como o carro está desligado, ele está com a pressão... Deixa eu funcionar ele só para vocês. Que espetáculo! Pressão de óleo aqui em cima, tensão de bateria, temperatura do motor, nível de combustível, velocidade e RPM à direita. Cara, isso aqui andando é muito, mas muito legal. Porque como eu falei para vocês, é um carro muito forte. Ele é muito leve, ele pesa os seus 1.100 kg, é um peso até alto para os carros da década de 90 esportivos. O Gol, o GTI pesa bem menos que isso, mas ele tem aerodinâmica. E a relação de marcha desse carro é um espetáculo. Esse carro tem o famoso câmbio F16, que é um dos melhores câmbios considerados pelas pessoas da preparação. Esse câmbio F16, ele tem um escalonamento que eu julgo ser perfeito para o acelero. Depois que vocês vão ver o carro andando, vocês vão ver a primeira, segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tudo uma em cima da outra. E a quinta marcha dele é close ratio, ou seja, ele corta giro de final de quinta. Ele é como se fosse, por exemplo, um Sandero RS, que corta giro de final de sexta. Ele é um carro feito para acelerar. Ele não é que nem a maioria dos carros que tem a última marcha como overdrive. O top speed dele é de última marcha, é de top gear. E não de quarta, como a maioria dos carros. Que aí a quinta é só para economizar combustível. Gira o carro lá embaixo e o carro para desenvolver velocidade tão rápida. Então, somando todos esses fatores e a falta do teto solar, cria um carro muito bom para o acelero. Eu digo até que é o carro do rachador dos anos 90, porque é uma em cima da outra e depois do 100 por hora ele continua ganhando velocidade de uma forma muito boa. Diferente de carros com aerodinâmica mais ruim. Enfim, o carro é muito, mas muito bacana. Vamos falar de mais uma cereja do bolo aqui, que é esse belíssimo motor família 2. É um GM, oito válvulas, 2.0, OHC. Que, diga-se de passagem, cumpra o que promete. No Brasil, em termos de preparação, acelero, o pessoal trabalhou muito o motor AP. Hoje que eles estão, hoje que o pessoal está começando a ver possibilidades em outros lados. Então, tem muita gente que anda de Gol, começando a andar até de Civic, passando o motor AP para o motor Honda. E muita gente também, ao invés de passar para o AP para o Honda, passa para o GM. Tem o GM multiválvula, mas esse GMzão, oito válvulas aqui, é muito valente. Porque ele tem o torque de baixa e ele tem empurra de alta. É o carro perfeito para andar no dia a dia. E é um carro original. É um carro que, se a gente botar um coletor 4 em 1, botar uma FuelTech, já muda muito o carro. Então, claro que eu não vou fazer isso, por causa que é um carro muito, mas muito raro, pelo fato de ele não ter o teto solar. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou levar ele lá no Michael para a gente fazer a nossa revisão. Troca de óleo, vamos fazer limpeza de bico, conferir as velas, trocar o que precisa trocar. Essa injeção não é Bosch... Desculpa, esse distribuidor não é Bosch original. Talvez a gente troque por um Bosch original, a gente vai tentar entender. Ele tem um buraquinho que a gente vai acertar. Ele tem também umas outras coisas que vocês vão ver aí na revisão. E são poucos detalhes, né? De resto, o carro está muito legal. Eu espero que você tenha gostado bastante do carro que eu trouxe, desse vídeo. Atendi o pedido da grande maioria. No próximo vídeo, vocês vão ver o rolê que a gente vai dar nesse carro e também as coisas que a gente vai fazer nele. Gostou? Se inscreve para não perder os vídeos e participa. Pode ser a última chance para você levar para casa o Cadete GSI, na minha opinião, mais legal de todos. Tamo junto, Curveiros!